As 500 milhas de Indianápolis vêm aí e precisam superar outra vez uma grande crise da sua história e uma série de fatores inéditos acontecendo na edição desse ano conturbadíssimo de 2020. Pela primeira vez a prova acontece, mas fora do mês de maio, com seu maior patrimônio que é o público. Indianápolis que se orgulha de ser o maior evento esportivo com concentração de público na arena de esportes em um único dia. No dia da corrida, todos os anos, mais de 300 mil pessoas assistem à prova, pois bem, arquibancadas fechadas nesse ano, no que foi uma decisão tomada pouco antes da realização da prova, mas que acabou sendo uma decisão acertada. Também é a edição mais enxuta da história de Indianápolis. Nós, historicamente, sempre tínhamos o mês de maio, que era literalmente um mês inteiro de programações e, dessa vez, nós tivemos apenas três sessões, três dias de treinos livres antes do Qualify, a classificação, mais um treino livre que é o Car Day e aí a corrida, programação extremamente concentrada. Sem Bump Day nesse ano, que sempre deixa todo mundo de cabelo em pé, como foi no ano passado com o Fernando Alonso sendo eliminado pela Roncos e pelo Caio Kaiser, pois fechamos exatamente nos 33 carros para manter a tradição do grid. A premiação, que bateria recorde, premiação total de 15 milhões de dólares, foi reduzida pela metade. O vencedor deve receber um pouco mais de um milhão de dólares. Talvez a menor premiação desde que o campeão passou a receber pelo menos um milhão de dólares como premiação, que foi em 1989, com Emerson Fittipaldi. Mas essa definitivamente não é a primeira crise que Indianápolis enfrenta ao longo da sua história. Separei aqui cinco momentos de muita dificuldade, crises que, em geral, estavam associadas a fatores externos. Eu não citei, por exemplo, as crises eternas, históricas, que a gente sempre teve, de brigas políticas, notoriamente a cisão de 1996 entre a Carte e RL. Vamos conferir outros problemas, outras crises acontecidas na história do maior espetáculo das corridas. Em 1974, a crise mundial do petróleo assombrava o mundo. A NASCAR, por exemplo, reduziu a duração de todas as suas provas em 10%. As 500 milhas de Daytona tiveram só 450 milhas na prática. 24 horas de Daytona e 12 horas de Sebring sequer foram realizadas. E as 500 milhas tiveram a programação do mês de maio encurtadas. A já existente tradição com a classificação realizada em dois fins de semana, ao longo de quatro dias, teve de ser derrubada, junto com uma semana inteira de treinos livres. A duração das sessões livres restantes foi reduzida em um terço. O número de participantes, porém, não diminuiu. Ao todo, foram 47 carros que tentaram se classificar para o grid dos 33. Em 1956, não foi o petróleo ou a falta dele que ameaçou a realização da prova, mas uma enchente. Nos dias que antecederão à corrida, uma chuva torrencial alagou as dependências do Indianapolis Motor Speedway. A água tomou conta da pista, das arquibancadas, dos túneis de acesso e tornou a área interna, o Winfield, um lamaçal tremendo. Quem salvou a pátria foi o superintendente do autódromo, Clarence Kegel, que liderou uma equipe que trabalhou 48 horas sem parar, com muitos dos funcionários sem sequer dormir, para entregar o autódromo em condições da manhã da prova. Deu certo e a corrida não sofreu um atraso sequer naquele que ficou conhecido como o Milagre de Kegel. Em 47, o pepino da vez era com os pilotos. Os corredores filiados à Sociedade Americana das Corridas de Carros Profissionais, conhecida como Aspar, ameaçaram boicotar a prova em função do prêmio em dinheiro oferecido, que eles consideravam baixo. Os pilotos reclamavam que o prêmio era desproporcional à renda que o autódromo arrecadaria com a bilheteria, pois em 47 estimava-se um público de 165 mil pessoas nas arquibancadas. A associação queria um prêmio de 150 mil dólares e o autódromo admitia, no máximo, aumentar de 60 para 75 mil dólares o valor distribuído. Depois dos dois primeiros dias de classificação, apenas 10 carros estavam no grid. Conversa vai, conversa vem, e os membros da Aspar, presidida por Rex Mace, o segundo piloto a mais largar na pole em Indianápolis, ao lado de AJ Foyt e Hélio Castro Neves, por quatro vezes, decidiram então correr. Ainda assim, apenas, entre aspas, 30 carros estiveram no grid. E a premiação total chegou a 135 mil dólares, quase aquilo que os membros da associação pediam. Tudo isso aconteceu apenas um ano depois do desafio gigantesco para o Speedway, renascer das cinzas depois de quatro anos fechado pela Segunda Guerra Mundial. Em 1945, quando foi comprado pelo empresário Tony Holman, Indianápolis vivia estado de total abandono. A grama e o brejo tomavam conta do pavimento e das arquimancadas. Holman, avô de Tony George, criador da IRL, comprou a pista após ser convencido por Wilbur Shaw, tricampeão em 1937 e 39 e 40, que foi nomeado presidente do circuito. Em seis meses da compra do autódromo, em 14 de novembro de 45, até a volta da prova, em 30 de maio de 46, uma reviravolta liderada por Shaw foi feita para que a Indy 500 voltasse a acontecer. Os ingressos foram colocados à venda já em fevereiro. As reformas e limpeza estavam a todo vapor e custariam 300 mil dólares. Os convites enviados por Wilbur Shaw deram tão certo que, apesar das dificuldades, até Rudolf Caracciola e Tásio Nuvolari, eles mesmos, resolveram ir à Indianápolis. O alemão ficou fora após ser atingido no rosto por um pássaro durante os treinos, bater e se machucar. Nuvolari abandonou a missão pela morte do filho ao longo do mês de maio e foi substituído por outro grande nome europeu, Achille Varze, que não conseguiu se classificar. A corrida não apenas saiu, como teve 33 carros no grid e outras 29 tentativas frustradas de classificação. E Tony Holman e Wilbur Shaw viraram lendas eternas de Indianápolis. O último item da lista e primeiro grande drama para a realização da prova foi no ano em que as 500 milhas não tiveram 500 milhas. Em 1916, a Primeira Guerra Mundial já causava problemas terríveis que afetavam especialmente a Europa, mas também o restante do planeta. Em Indianápolis, a crise foi sentida com a prova que teve o menor grid da história. Os europeus, que eram presença recorrente até então, tendo vencido as provas de 1913 e 1914 com Jules Gux e René Tomás, praticamente não puderam comparecer em função do conflito. A prova teve apenas 21 carros no grid, um terço deles bancado pela própria direção do autódromo ou seus sócios fundadores, liderados por Carl Fischer, o mesmo sujeito que idealizou coisas tão dispares quanto o Indianápolis Motor Speedway e Miami Beach. Ainda por cima, a prova teve propositalmente, em função de toda a crise, apenas 300 milhas, 120 voltas em vez de 200. Tudo bem, na época a corrida se chamava oficialmente Indianápolis International Sweepstakes Race, numa tradução bem livre, algo como Corrida Internacional de Indianápolis, não Indianápolis 500, como é hoje. E aquela prova é considerada normalmente como uma edição da corrida tradicional do mês de maio, que a gente chama há muito tempo de 500 milhas de Indianápolis. E apesar das dificuldades, especialmente com os pilotos europeus, a vitória foi de um carro Peugeot, que já estava nos Estados Unidos, pilotado por um inglês, Dario Resta, um sujeito que tinha nascido na Itália e já estava radicado também nos Estados Unidos desde 1915. Pois 2020 traz mais uma crise para que Indianápolis enfrente, supere, e a pessoa responsável por comandar o autódromo e toda a Fórmula Ente, tudo que está ao redor das 500 milhas, não poderia ser mais apropriada. Mr. Roger Penske, tendo um desafio gigantesco, tão grande quanto a sua história, sua biografia, o seu patrimônio, nesta primeira edição em que ele comanda as 500 milhas de Indianápolis. Tem mais uma coisa, Indianápolis é um lugar rico em contar histórias. Vamos ver o que Indianápolis quer nos ensinar, que história que esse lugar inigualável quer nos contar, estando ele inserido nessa crise mundial da pandemia da Covid-19. Com toda certeza, o Indianápolis Motor Speedway e as 500 milhas de Indianápolis vão ter alguma coisa para ensinar para a gente e nós vamos começar a entender melhor depois da prova deste próximo domingo. Muito obrigado, até a próxima, valeu!